Noa, um garotinho de apenas um ano, enfrenta um desafio desde o seu nascimento. Uma membrana laríngea tipo 1 congênita, que o obrigou a utilizar uma traqueostomia para respirar. Quando o Noa nasceu, na hora do parto, ele ficou sem ar. Ele nasceu já roxinho, não conseguia respirar. Foi colocado no oxigênio para que ele pudesse respirar sozinho, mas ele não conseguiu. Então ele foi entubado, foi levado para a UTI, onde ele ficou 17 dias. E lá eles fizeram um exame, a broncoscopia, onde descobriram que ele tinha membrana laríngea tipo 1. Essa membrana oclui a glote, onde o ar não passa para cima, nem para o nariz, nem para a boca. Por isso que foi necessário colocar a traqueostomia para ele poder respirar. Há esperança de que ele possa superar essa condição e respirar por conta própria no futuro. Para alcançar esse objetivo, Noa precisa passar por alguns tratamentos. O Noa já fez um ano e essa membrana oclui 30% da glote, onde ele tem condições de respirar com uma cirurgia que não é tão complicada. É uma cirurgia simples. Só que pelo SUS, pelo que a gente está conversando com eles, pelo SUS vai demorar muito. Então a gente está pensando em fazer particular. E os tratamentos dele, como fisioterapia e fonoterapia, pelo SUS também está demorando. Ele conseguiu algumas sessões, mas depois foi cortado e não conseguiu mais. Então essa vaquinha que eu estou fazendo, essas rifas, são para custear esse tratamento de fono e de otorrino, de consultas e medicamentos que ele precisa. E talvez para custear também uma cirurgia. Só que a cirurgia a gente ainda está vendo quanto que vai ser, vendo todos os valores, analisando bem, para talvez fazer uma vaquinha também, para talvez um dia ele respirar sozinho como todos nós. Elaine é mãe solo e pelas condições do Noa ela não consegue trabalhar fora. Por isso foi feita a vaquinha para ajudar nos gastos dos exames do Noa. A gente está fazendo uma vaquinha online e também umas rifas com sorteio de um passeio de lancha com 10 acompanhantes e também outra rifa com alguns itens de cozinha, que foram doados para nós. Então você pode me chamar no Instagram e no WhatsApp, 489-9616-5279.